Pão Pão Termô! É muito ruim se sentir diferente, né? Não se sentir pertencente àquele lugar, insuficiente para aquelas pessoas. Mas calma, bicha, calma. Tudo acontece no tempo certo. Agora pode parecer uma barra pesada, pesadíssima. Mas você é uma guerreira. Aguenta 25 centímetros e não vai aguentar um dia ruim. A sua metamorfose está chegando. Você vai brilhar. A sua metamorfose está chegando. A sua metamorfose está chegando. Tchau. 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 E mais uma vez para a Pandermul.